E é muito difícil você também treinar duas vezes por semana com a cabeça muito cheia. Às vezes o pessoal olha duas vezes por semana e não dá valor. Fala, não vale nada, é melhor ficar parado. Não é melhor ficar parado. Uma vez por semana é melhor do que nada. Pra quem não tem nada, metade é o dobro. Por exemplo, eu falei isso no meu curso de treino e falo isso pros meus alunos também da consultoria. Pô, você perdeu um treino, no outro dia dobra. Faz os dois treinos. Isso é ideal? É ideal. Mas por que é ideal? Porque é a melhor realidade que a pessoa tem. Até que ela tem uma realidade melhor pra fazer melhor ainda. Então se ela furou o treino na quarta-feira, é melhor ela perder o treino ou é melhor ela fazer dois treinos na quinta-feira, sendo que um deles vai render muito menos. Porque é o melhor que ela tem. É isso que o pessoal se prende. Às vezes o perfeito vira inimigo. Porque você quer fazer tão perfeito e você fala Ai, não fui hoje, deixa essa semana. Ai, perdi uma refeição agora, deixa. Entende? A gente tem que fazer o melhor método do mundo possível. Se não der, o segundo melhor método. Se não, o terceiro melhor método. E assim a gente vai descendo nessa escala. E nunca zerar. Porra, perfeito. Eu entendo assim. Eu tenho isso aí também, cara. Se eu falto um dia, eu já penso, ah, essa semana já fodeu. Então, nunca. É o tipo de coisa assim, tem aluno que fala. Não, beleza, Leandro. Às vezes passa numa consulta na quarta-feira. Ah, legal. Beleza, então na segunda-feira eu começo. Ah, mas por que segunda? Começa amanhã. É isso mesmo. Começa hoje. Sai daqui, já cozinha. A tua quarta refeição vai ser agora? A tua quarta já faz certo. Bom, o cara não tem motivação. Aí ele fala, não, deixa pra segunda e tal. Mas eu provoco. Ah, mas por que segunda? Por que você tá desacreditando da quinta, da sexta? Ah, que já veio o final de semana. O que que tem? É mais um final de semana. O cérebro é uma máquina de se sabotar, né, cara? É isso aí que acaba pro ser humano. É que assim, se você quiser achar uma desculpa pra não treinar, pra não fazer dieta, você vai achar cinquenta. Aí você se apega em cinquenta, tá certo. Agora, o duro é você ignorar essas coisas. Isso é o difícil. E tem essa parada de ir de manhã também, né? Porque no final do dia o cara vai arranjando mais desculpa e o cara toma decisões cada vez mais erradas no final do dia, né? No começo o cara... É. Um negócio que é muito louco, assim, ó. Que é bem... Cara, é bem decisivo. Por exemplo, aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum, se você for colocar ele pra queima de gordura, não muda muita coisa. Mas quando eu tenho um aluno meu que não tá com disciplina, por exemplo, na dieta, eu passo o aeróbico em jejum pra ele. Aí você vai dizer, ah, pra compensar? Não. Porque quando ele acorda e ele faz o aeróbico em jejum, porque logo que ele acorda, ele tá em jejum e faz o aeróbico. Ele começa o dia certo. E começar o dia certo é muito importante. Acorda e come um pedaço de pizza pra você ver a sua motivação o resto do dia. E não tem nada a ver com, ah, a pizza te deixou lentificado, insulina, não tem nada a ver. É estímulo psicológico. Você começou mal, você começou errado. Agora, o cara faz aeróbico em jejum de manhã. Ele fez 50 minutos. Pô, ouviu... De repente ouviu um podcast do Paulo Muzi. Legal. Motivação. Ele chega em casa e fala, pô, já andei 50 minutos. Essa pizza aqui tá aí congelada. Vou jogar isso aqui fora. Vou fazer quatro ovos e comer duas bananas. Pá, beleza. Vem o horário do almoço. Aí ele fala, pô, já fiz tudo certinho. Vou almoçar bem. Aí o cara almoçou bem. Ele tá com energia, tá com disposição, tá com motivação. Ele fala, vou ir treinar. Faz musculação. Aí ele, pô, eu já fiz musculação. Não vou errar agora no pós-treino. Faz o pós-treino. Faz uma próxima refeição. Antes de dormir, faz a última certa. Acabou o dia. Faz o dia perfeito. Só que se ele começar e não tiver esse aeróbico, de repente ele olha e fala, ah, come uma pizza aqui, vai até acordar. E... Aí acabou o resto do dia. Aí começa a ver tiktok aí já. Se você, ó, domingo. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Domingo. Ah, vai ter um churrasco. Em tese, eu treinar depois do churrasco pode ser melhor. Porque eu vou estar com o meu corpo cheio de proteína, cheio de carboidrato, comi pão, comi um monte de coisa. Vou ter mais energia pra treinar. Eu fiz uma refeição livre, isso me enche e eu consigo treinar bem. Só que quem faz isso? Você vai pro churrasco e você fala, ah, agora não. Quebrou a vibe. Se você vai antes, é melhor. Você vai antes e no churrasco você fala, pô, já treinei, também não vou exagerar, não vou beber, não vou... Entendeu? Então é o timing das coisas. Se você acertar o timing, você consegue um estímulo psicológico melhor pra fazer. Só que isso, a gente falando aqui, parece fácil. Só que, pô, tô nisso há 15 anos. Eu já apanhei muito, eu já vi muito aluno apanhar. Eu tô emergido nessa área. Então é difícil uma pessoa que tá de fora ter esse discernimento muito rápido. A pessoa tem que ir apanhando. Por isso que quem não desiste, né, sempre é melhor. Porque a pessoa tá sempre ali envolvida, tá treinando. O treinar gera dúvida. Aí eu falo pro pessoal, procura o Leandro Twin mais tema no YouTube, que virou um bordão meu, né. Porque eu tenho mais de dois mil vídeos no YouTube. Eu postava um vídeo e a pessoa falava, vai, faz um vídeo sobre creatina. Eu falava, pô, já tem. Então é pra você educar o pessoal a procurar. Mas enfim, voltando, o grande lance de você tá fazendo, é que quando você tá fazendo, você fica com dúvidas. E quando você fica com dúvidas e vai atrás, você começa a entrar mais nessa comunidade. E é muito importante a comunidade. Anda só com o cachaceiro, pra ver qual que é a sua motivação. É beber. Não tem como. Module seu ambiente. É. Cara, eu fui ali na Eronberg, ali, pra trocar uma ideia lá com o Eduardo e tal. Cara, não tem como tu malhar ali tu ser um frangão. Cara, os caras treinando pose, os caras com o trapézio aqui, assim, velho. É um bagulho... Eu fui lá na... Wesley foi na minha casa, né. Aí uma hora eu falei assim, não, é porque eu sou muito pequeno pros caras. Aí o Wesley, nossa, pequeno. Né, tava ele e o menino que grava com ele. Aí eu esqueci o nome. O Aspira lá? O Aspira. O Lucas, né. Lucas, isso. Aí ele olhou e falou, você é pequeno? Eu falei, sim, eu sou um dos menores caras lá. Aí ele falou, pô, mas você é grande. Eu falei, então, mas não pra eles. E isso é bom. Porque quando eu tô lá naquele meio, eu falo, nossa, eu preciso começar a treinar, gente. Parece que eu não treino perto dos caras. É o Eduardo Correia, é o Renato Cariani, é o Paulo Muzi, é o Carlão Personal, que tem dois metros de altura, 120 quilos. É tudo cara acima de 110 quilos. Então, quer dizer, eu com os meus 95, né, fico ali, Júlio Balestrinho e tal. Mas isso é bom. Então, eu gosto, normalmente, normalmente não, eu gosto de estar num ambiente onde eu sou o pior. O pior dos melhores, né. Não o pior dos piores, que também já é muita... Aí já é muito, né. Mas eu gosto de ser o pior dos melhores, eu não gosto de ser o melhor dos piores. Então, se eu tô num meio onde eu sou assim, eu falo, ah, eu fico meio, sabe. Desmotivado. É, eu falo, ah, tudo bem, eu posso ajudar muitas pessoas aqui, mas é mais ou menos isso, assim, né. Não tem o estímulo de correr atrás pra alcançar os caras. É. Aí quando você vê um cara, você fala, pô, eu levanto bastante peso no supino. Nas academias no geral, sei lá, leg press, engaixamento. Aí você vai lá, eu não pego metade dos caras. Você fala, pô, como assim? Eu preciso resolver isso aqui. E aí isso dá motivação, né. O meio é muito importante. Cara, sabe qual que eu acho que é a pior parada, assim, da musculação, cara? É que se tu para, tu tem um reset de mentalidade, um reset físico, assim, muito rápido, cara. Tipo, sei lá, se tu ficar talvez seis meses sem treinar, comendo avacalhado, talvez a pessoa olhe pra ti e diga, ah, tu nunca treinou. Até menos. Até menos, né. Dependendo do... Isso é triste, velho. Do lastro que a gente tem, que o lastro é a nossa intimidade, conexão com a atividade física, né. Cara, em um mês já acaba com tudo, entendeu? E realmente é isso. Por isso que não pode parar. Vai lá treinar duas vezes por semana, sabe? Tem ano do meu, ah, vou viajar na quarta-feira. Vamos treinar segunda e terça, não tem problema. Voltando, a gente faz uma semana completa. Esse desligamento, sabe? Aí você volta todas as casas pra trás. Porque é igual escalar o Monte Everest. Cada machadinha e o cara sobe é devagar, mas pra cair é de uma vez. Em segundos. Então é mais ou menos a mesma coisa. Aí vai dizer, musculação é ingrato. Será que é ingrata? Porque qualquer coisa que você parar de estimular, você regride. Para de limpar essa sala aqui. Daqui a pouco ela tá toda suja, empoeirada. A mesa inevitavelmente vai riscar. E se você não cuidar das coisas, né, não tem como manter nada. Não lava teu carro, não faz manutenção no seu carro, sabe? Para de trabalhar pra ver até quando dura o seu dinheiro. Trabalhando já não dura. Então é a mesma coisa aqui. A musculação não é ingrata. Por exemplo, vamos falar de um determinado músculo. Pô, peitoral. Você treina peitoral uma vez por semana. Aí você faz um treinamento de quatro séries, quatro exercícios, dão dezesseis séries. Vamos dizer que cada série dessa você gaste um minuto pra fazer, mais um minuto descansando. Então a gente tá falando aí de vinte e oito minutos treinando peitoral por semana. Vamos botar meia hora por semana. Meia hora por semana, por semana, pra você ter um peitoral que é hipertrofiado e é funcional. Pro resto da sua vida. Não é ingrato. Pensando por essa ótica. Não é ingrato. O problema é que a gente tem um monte de músculo. A gente tem que todo dia. Mas se você for ver, você dedica duas horas do seu mês pro teu músculo peitoral. Funcionar bem, ter uma estética bonita. Não é muito, cara. É muito pouco. Pra sua saúde financeira, você dedica dez, doze horas por dia. Pro peitoral são duas horas por mês. Entendeu? Não é muito. É que realmente a gente não dá valor pra isso. Com certeza. A gente dá valor quando perde. Porque a gente só perde, a gente só... A gente só sente... A ausência da saúde a gente percebe. A saúde a gente não percebe. Você tá saudável. Quantas vezes você... Por dia você olha e fala... Nossa, que bom que eu comi um negócio e não me deu azia. Tipo... Se liga. Comi. Fez mais que obrigação. Processou a comida. Tá tudo certo. Agora, tem azia todo dia. Você fala... Nossa, como é bom não ter. Então é a ausência da saúde que pesa na gente. Igual o dinheiro também, acho que é isso. E também na parte estética, né, cara. Tipo, chega o verão lá... Putz, não treinei nesse inverno. Tô todo fodido no verão aqui. Não vou ter o shape massa pra ir pra praia, tá ligado? E sabe que isso daí só faz diferença pra quem não tem o shape. Porque você já viu os atletas. Os atletas andam como? Sempre com camiseta folgadona. É verdade. Sei lá, atrair uma pessoa só porque ela te achou fisicamente interessante? Será que é legal uma pessoa assim que só liga pra isso? Então, quem tem... É igual quem tem muito dinheiro. Você vê que a felicidade não tá lá. O cara dá valor pra outras coisas. Quem gosta de dinheiro é o pobre. Porque não tem. Porque o cara que tem já viu que não resolve tudo. Gostou do corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever aí. Tchau. 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 Tchau.